Vamos agora para a questão dry-on-dry-see. Dry-on-dry-see. Bora! De acordo com as disposições gerais previstas no Código de Normas de Santa Catarina, é correto afirmar que caso o delegatário, mesmo antes de esgotar todos os outros meios, poderá formular consulta ao juiz nos registros públicos da respectiva comarca. E aí, gente? Caso o delegatário, mesmo antes de esgotar todos os outros meios, ele pode formular consulta ao juiz nos registros públicos da respectiva comarca? Sim ou não? Olha, gente. Eu tenho certeza que esse dispositivo foi inserido no Código de Normas de Santa Catarina por conta dos novinhos, aqueles que estreiam no cartório sem saber o que fazer. Tipo Paulo Machado quando começou. Se tem um curso que eu preciso desenvolver, é justamente como você gerir o seu primeiro cartório. Esse é o curso que eu vou te falar uma coisa. Quando eu tiver paciência em criar isso, você que está me assistindo aqui dentro do curso, pode comprar, porque esse é o curso que vai valer todo o dinheiro que você investir. Pode vender o chevet de novo, aquele meu aluno Pedro. Pode vender o chevet de novo, porque, sério, meu Deus do céu, é impressionante. E uma das coisas que eu fazia, só que de uma forma mais tranquila, era consultar o juiz. Porque você fica com medo de fazer tudo. Você fica com medo de fazer tudo. Sério mesmo? Sério mesmo. Você fica com medo de fazer tudo. Você tem medo de fazer isso, você tem medo de fazer aquilo. Aí tudo você quer formular dúvida. Então, qual que é a estratégia, gente, do cara que acaba de passar no concurso de cartório? Tudo que os outros fazem, ele faz. E o que os outros não fazem, ele suscita dúvida. Ao juiz dos registros públicos. Então, os caras ficaram bravos, com certeza, e criaram esse dispositivo. Tá bom? A questão, senhores, número 33, está falsa. Porque a parada é a seguinte, ele só pode fazer consulta ao juiz dos registros públicos depois dele esgotar todos os outros meios. Porque o problema é esse, né? Tem muita gente que... Tem muito tabelião restrador que é folgado, né? O cara, primeira coisa, ele já vai ao juiz. Aí o juiz vira um consultor dele. E não um cara que, de fato, está jurisdicionando. Gente, o artigo é o 491, tá? O artigo 491, eu vou ler só para a questão de reforçar isso para a sua mente. Caso o delegatário, após esgotar todos os meios de que dispõem, não consiga encontrar a solução à solicitação do usuário, poderá formular consulta ao juiz dos registros públicos da respectiva comarca. Então, assim, primeiro você esgota todos os meios possíveis. Não conseguiu, aí sim. Aí sim você vai ao juiz dos registros públicos. Ok? Se ligou no movimento?